Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus acabados de dezembro, gente. Não são muitas coisas não, mas eu vim aqui mostrar pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, já deixa o like aí de vocês. E se não for inscrito e gostou do canal, né? Se inscrevam aí, tá gente? Então meus amores, compartilhe o vídeo que vai ajudar muito aqui o canal, tá? Bom, então agora bora pros acabados pra esse vídeo não ficar tão longo, tá gente? Ah, eu lembrei, gente, que perguntaram a mim, esse batom aqui, qual era esse batom? E eu lembrei e trouxe aqui pra vocês, esse aqui, gente, tá? E eu ganhei esse batom, gente, do canal aí da Duda, dia da Duda, tá? Beijo, Duda. E eu amei. Amei, amei esse batom da Vult. Eu nunca tinha usado batom da Vult, gente. Então bora pros acabados, gente. Acabou esse perfuminho aqui, Petit da Avon. Eu super amo. Quem acompanha aí o canal sabe que eu sou louca por esse perfuminho, tá? E ele acabou. E ele tá em embalagem nova, gente. Eu já comprei, tá? Porque eu sou daquelas. Bom, e de perfuminho também. Acabou esse aqui da Jequiti, gente. Maravilhoso. Eu super compro outra vez. E o vidinho dele é lindo, gente. Eu não vou mostrar pra vocês porque o vidinho quebrou, tá? As crianças daqui são os anjinhos. Acabou também esse produtinho aqui, gente. Da Avon também, tá? Eu amo. Esse hidratante. Acabou essa pasta dental aqui. E acabou também, gente. Esse gel para dores. Eu uso muito aqui quando eu tô com dores nas minhas costas. Ou nas minhas pernas, tá? E depois, se vocês quiserem, eu trago resenha dela. É muito boa aí pra dores musculares. Tá? E acabou também, gente. Esse gel de peixe elétrico. Que eu fiz resenha dele aí, gente. Que eu já comprei outro. E mostrei aí no vídeo de comprinha. Que eu já comprei outro desse. Eu não vivo sem ele, gente. É um gel maravilhoso. Aí pra dores musculares. Dores nas costas. Reumatismo. Astrose. Esse gel é ótimo. Então, eu volto a comprar, né? Afinal, já comprei. Gente. Acabou aqui esse pó compacto. Da Avon. Tá? Acabou. E eu adoro também. E volto super a comprar. Tá? Acabou esse produtinho também, gente. Da Avon. Que eu uso à noite. Tá? Ele é pra clarear, né? A pele. E tirar manchas. Eu não tenho muita mancha na minha pele, gente. Mas eu queria dar uma clareada. Eu uso esse produtinho. Mas não vejo o resultado quase nada, gente. Depois eu faço resenha dele aqui pra vocês. Porque... Sem comentários. Gente. Acabou também esse perfume aqui. Que é de um doce, tá? Eu amo. E volto a comprar. Acabou também, gente. Esse perfume aqui. Esse aqui, ó. Surreal Garden. E eu super volto a comprar, gente. Ele é cheiroso demais. E como eu falo pra vocês. Meus perfumes são todos da revista, tá? Não tem o cacique pra comprar perfumes caros. E as empresas, gente. Não entram em contato comigo pra fazer... Nenhuma parceria me dando nenhum presentinho. Ai, que dó. Bom, e eu volto a comprar. Acabou também, gente. Esse shampoo e condicionador da Seda. Adoro também. Volto a comprar. E acabou também esse Monange, tá, gente? Também eu volto a comprar. Que é um hidratante muito bom. E de máscara, gente. Acabou essa daqui. Super cheirosa da Scala. E eu volto a comprar demais, gente. Isso aqui é um luxo. É baratinho e super, super maravilhosa. E volto a comprar também essa daqui, ó. Que o cheirinho dela é um cheiro de produto de limpeza. Mas que dá um resultado maravilhoso aí nos cabelos, tá, gente? A minha opinião sobre essa máscara, né? Muito boa. Bom, meus amores. Acabou também essa glicerina aqui. Glicerina líquida. Tem um pinguinho aqui de nada nela. E eu volto a comprar. Aliás, já mostrei no vídeo de comprinha outra glicerina que eu comprei. E o vídeo é esse, meus amores, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dos meus acabados aqui de dezembro, tá? E um super beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.